Ele vem falar das histórias, lendas, tesouros e naufrágios da Ilha Bela. Vamos lá, Giannis Michael Platon! Por que é que você veio parar no Brasil? Ah, eu vim como imigrante, na época de... na década de 60. Ah. Houve uma troca de governo em 57. Sim. Meu pai era militar. Sim. E resolveu imigrar. Ele tinha liberdade para imigrar ao país que ele quisesse. Tipo que o... se eu não me engano, a Grécia estava saindo de uma ditadura violenta. Isso. Não, saiu... Seu papai fazia parte dessa... dessa ditadura? Meu pai era da guarda de honra do rei. Foi deposto o rei naquela época. Hum... sim, mas o rei era quase que um... como dizer, uma figura de proa, assim, só do... Mas ele mandava muito e tinha muito gasto também. Tinha o quê? A Grécia tinha muito gasto para sustentar o rei. Sim. E acharam melhor tirar fora, né? E o rei? O rei foi para onde? Foi para a Espanha, na época. Que também... Isso. O reinado, aí ele foi lá. Foi para lá. Foi para o Bourbon para segurar. Família toda. E continuou sendo caro, sustentável? Foi a Espanha que passou a sustentar as despesas do rei? É, na Grécia não tem mais despesas, né? Sim, claro. Então, agora só na Espanha e Inglaterra parece que tem rei. Mas vem cá, desculpa, eu estou sendo até invasivo. Mas seu papai veio como imigrante mesmo? Ou veio repado, veio fugindo da... É, ele podia escolher. Ele era para ir para a Austrália. Podia escolher. Ou foge ou vai embora. Aí ele escolheu vir para o Brasil. Vim para o Brasil na época da construção ainda de Brasília. Ele foi trabalhar lá em 57. Olha! É, foi trabalhar lá. Comprou umas máquinas, começou a trabalhar lá. Em 60 ele voltou e foi buscar nós. A família toda. Você quer dizer, você veio menino para cá? Doze anos. Com doze anos. Doze anos. Aí você começou a mergulhar? Com que idade você começou a mergulhar? Eu já na Grécia, quando eu vim para cá, já tinha começado a mergulhar. Meus tios, os avós, tudo eram escafandristas de esponja na Grécia. Agora, bom, a Grécia é aquele manancial de achados arqueológicos, etc. E você vem de Creta, é isso? Na ilha de Creta. Eu nasci na ilha de Creta, em Iráclion. Iráclion. É perto do palácio do rei Minos, era vizinho lá. Do rei Minos. É, Minos. Da onde se origina o Minotauro, né? A lenda do Minotauro e do... Como é que chama aquilo, meu Deus? O labirinto. O labirinto. O labirinto. E você já acompanhava escavações? Quer dizer, essa curiosidade de descobrir coisas, você já acompanhava escavações arqueológicas na ilha de Creta? Após a Segunda Guerra, Jô, aquela região toda ficou minada de material bélico. É, por causa da Segunda Guerra, ficou muito armamento sem explodir, armamento submerso, tudo, naufrágio. Minas, tudo. E eu tinha um tio que era escafandrista, ele mergulhava com aquele escafandro, com a bomba, antigamente, que girava para ele receber o ar. E ele tirava sempre o material perto do porto, dentro do porto, que tinha muitos naufrágios, né? E um dia ele me convidou, eu tinha 10, 11 anos, ele me convidou para mergulhar. A primeira vez eu mergulhei no escafandro do meu tio. Com o escafandro também? Isso, com o escafandro. Eu boiava lá dentro do escafandro. Bom, imagino. E tem aquele pé de chumbo, né? Pesado. Chumbo, tudo. Bom, e os mistérios da Ilha Bela? Quer dizer, é verdade que consideram a Ilha Bela o Triângulo das Bermudas brasileiro? Ilha Bela é o Triângulo das Bermudas brasileiro. Ela tem um magnetismo muito forte, porque milhares de anos, ou milhões de anos atrás, né? Aquelas erupções de vulcão, tudo, a pedra que tem hoje na Ilha Bela, ela é tão rica de minério, que ela chega a desviar a bússola dos navios quando um passa perto da ilha. Pelo magnetismo, é? Pelo magnetismo, então. Por isso que tem um triângulo que a gente já definiu, perto do lado sul da Ilha Bela, entre alcatrazes, que tem mais de 50 naufrágios hoje. Mais de 50 naufrágios? Mais de 50 naufrágios. Isso, quer dizer, o navio está passando e soma? Não, não. O navio está passando. Aí tem um temporal. Não, mesmo sem temporal. Quando ele chega aproximadamente umas 5, 10 milhas da costa, a bússola começa a variar. Ela joga ele para a terra. Dá um desvio de 15 a 30 graus, o desvio da bússola. O comandante pensa que está num rumo e está em outro. Aí que acontece a maioria dos acidentes. Mas à noite isso? De dia também. E o comandante teima? Vai pela bússola? Estamos chegando lá, estamos entrando já na terra, mas a bússola... Mas às vezes tem uma neblina, tem um tempo ruim. Quando o navio vê, já está em cima. O navio não para, que nem carro, break, então... Demora para parar. Meia hora às vezes, 10 minutos... E não dá macharré, né? O navio dá macharré? Dá. É? Dá sim. Porque avião não dá macharré. Não, avião não... O... Bom, aí é o seguinte. Quantos navios naufragados já foram encontrados ali naquela área? Eu já localizei 16 naufrágios, desde a época que cheguei lá, com o tempo, né? Fui... A minha época, eu gostava muito de mergulho, era mais jovem, tudo, então, todo o tempo disponível, eu ia mergulhar. Mas, por exemplo, esse 16 que você encontrou, ninguém tinha descoberto antes? Tinha alguns que tinham descoberto. Alguns. Você descobriu algum que ainda não tinha sido? Eu descobri. Vamos ver no telão, a gente tem uns naufrágios aqui para mostrar. Aqui, por exemplo... Esse é o Conca, é um espanhol. Ele naufragou em 1959, perto da Pirabura. Mas aqui é ele antes de afundar totalmente, não é isso? É, ele está afundando, ele já bateu nas pedras, pode ver que a... Está rachado no meio, né? Já está rachado, e as ondas estão invadindo a meia nau, né? E começam a bater o navio contra as pedras, né? Ele, geralmente, bate em cima das pedras ou em laje. Esse daqui bateu em cima das pedras, perto do Sombrio, um lugar que tem chamado lá na Ilha Bela. E morreu todo mundo que estava a bordo ou não? Desse não morreu ninguém. Ninguém, né? Era navio cargueiro e, por incrível, todos eles se salvaram. Agora, quando você... Acontece uma coisa dessas, que você está nessa região que a onda está jogando o navio contra as pedras, o certo é você nadar para fora, né? Para fora. Para fora da correnteza. Não adianta querer nadar em direção às pedras porque você morre, né? A maioria... Tanto bater com o outro... A maioria das pessoas que nadam em cima das pedras acaba morrendo. Quem usa a cabeça e sai para fora, pega uma correnteza, acha um lugar mais abrigado, ele se salva. Vamos ver mais, por favor, Marcelo. Olha aqui. Ele antes de... Eu estava batendo, né? Essa foto que passou anterior já é depois. Mas me fala, qual é a profundidade aí nessa área, Platão? Ele... Esse navio afundou totalmente. Onde está esse navio aí tem uma média de uns 25 a 30 metros de profundidade. Assim, perto da costa? É, esse daqui é o íngreme, né? Quer dizer, ele... Porque aqui nós estamos atrás da Ilha Bela, Jó. Sei. Nós estamos no canal, não. Esse navio sumiu totalmente, então? Todinho. Hoje não tem nada, nenhum parafuso para contar a história. Mas, por exemplo, você mergulhou e foi ver de perto? Eu, quando mergulhei, uns 20 anos atrás, ainda tinha algumas peças do... do naufrágio. Mas com o tempo vai deteriorando. Claro. É ferro, né? É. Então aquilo vai se decompondo. Água salgada? Água salgada, ferro. Vamos lá. Isso era material que ele trazia, carga. Era muito contrabando que trazia na época. A maioria dos navios traziam contrabando. Aí é perfume. Não, não. Não sou eu, não. Esses são os caissaras antigos lá da região. Ah, é da época, essa foto. Eu nem estava aqui no Brasil em 59. Eu cheguei em 60. Isso não, foi em 59. O rosto dele, mais magro, mas lembra alguma coisa. Será que ele é grego também, não? Não, não é, não. É caissara mesmo. Eu conheço a família desse pessoal. E o que ele está mostrando ali? O que tem ali dentro? Está mostrando garrafinhas de perfume que era contrabando. E eles eram da alfândega, esse pessoal. Isso nesse naufrágio que foi em 59. Em 59. Esse pessoal que está aí... Já era o navio de que nacionalidade era? Espanhola. E já fazendo contrabando, bonitinho. Faziam desde antes. Né? Vamos mais. São cartas de baralho. Contrabando também. Você sabe como é que... Tinha um... Eu não vou dizer o nome, mas tinha um grande contrabandista inteligentíssimo no Rio de Janeiro que ele fazia o seguinte. Ele importava... Importava não. Contrabandeava maços e maços de baralho, assim. E deixava prender pela alfândega. Uma parte, nenhuma parte. Não, tudo, Ah, eu ia falar isso. E aí, aquilo vai a leilão. Quando ia a leilão, o leiloeiro dizia assim, ok, temos aqui, não sei quantos, cinco grosas de baralho faltando o as de copas. Aí ninguém queria. Ele arrematava por... Me dá aí, por dois cruzeiros arrematava. Verdade. Faltando. É que ele separava, ele trazia o as de copas no bolso e mandava e ninguém queria aquilo. Mandava prender. Pronto. Aí legalizava e pegava de volta tudo. Ele fazia isso muito com cadeado também. Temos aqui mil e duzentos cadeados sem chave. Ninguém quer. Dô-lhe uma, dô-lhe duas. Ninguém. Um cruzeiro. Tá vendido. E as chaves estavam no bolso dele. Parecia São Pedro com aquele monte de chave. É. É, mundo dos espertos. Vamos lá. E esse aqui tá encalhado. Esse já é um outro naufrágio também. Mas esse não chegou a naufragar. É, naufragou também. Olha, ele tá encalhado aí do lado da costa. Tá encalhado, é. Tá encalhado, mas não teve como desencalhar ele. Quer dizer, o navio quando encalha é que nem baleia, quando encalha, quer dizer, pra desencalhar... É, mas a maioria das baleias ainda dá pra desencalhar, né? É. Agora, tem navio também que já desencalhou lá na ilha. Quatro já bateram assim. E desencalharam também. Esse aí não deu jeito? Esse não deu jeito. É um navio a vapor, né? Na época eram todos a vapor. É. Esses navios são antigos. É. Vamos lá. Esse daqui é um naviozinho pequeno que trouxe um dos presidentes em 1938 em São Sebastião. Um presidente de onde? Altino Arantes. É brasileiro, mas como não tinha estradas, ele pegou ele em Santos pra ir conhecer o litoral norte. São Sebastião Lhabela. 38 era o Getúlio Vargas já, depois de Estado Novo. É isso? Era o Getúlio que andou nesse navio? Eu, o nome que eu tenho é Altino Arantes. Altino Arantes. Isso. Certo. Presidente Altino Arantes. Mas o Altino Arantes, bom, será, estou misturando estação. Vamos em frente, por favor. Aqui também? Também, outro não. Mas aqui nada disso não afragou, né? Também. O Altino Arantes também? Não, não, não. O Altino Arantes encalhou esse navio lá em São Sebastião. E esse aqui depois, esse aqui é naufrágio, mas esse é um naufrágio que não precisa mergulhar pra encontrar, né? Você vai a pé mesmo, entra no navio. Eu encontrei um naufrágio. Mas esses naufrágios não ficam intactos que nem está aqui. Isso aqui foi foto tirada na época. Depois ele vai deteriorando, vai se desmanchando. Aí fica só no fundo, não aparece nada em cima. Você passa por cima de lancha ou mergulhando, tudo, e você não acha mais o naufrágio. E o negócio do príncipe das Astúrias? Esse daqui é o Titanic brasileiro. Vamos mostrar antes e depois a gente... Aqui. Vai pegar ele lá? Não, vai pegar o local onde ele naufragou. Foi o maior desastre em número de vítimas ocorrido em águas brasileiras. Em março de 1916, o príncipe de Astúrias saiu de Barcelona com o destino a Buenos Aires. Fez várias paradas, mas antes que chegasse a Santos, desviou da rota. O transatlântico, que tinha 154 metros e pesava 16 mil toneladas, se chocou contra as pedras. O impacto abriu uma fenda gigantesca. O contato das caldeiras com a água gelada causou uma explosão. Em quatro minutos, o príncipe de Astúrias afundou completamente. Relatos extra-oficiais contam que pelo menos mil imigrantes que fugiam da Primeira Guerra Mundial viajavam clandestinamente nos porões do navio. Nunca saíram de lá. Essas imagens foram captadas num momento de rara clareza da água. A visibilidade era de apenas dois metros. Para a região, quase um milagre. Com o apoio da marinha, esse mergulhador retirou do príncipe de Astúrias inúmeras peças. Talheres, garrafas, cerâmicas e até uma estátua de bronze, um presente da Espanha para a Argentina, que hoje está no Museu da Marinha no Rio de Janeiro. O que ainda está trancado nos porões do príncipe de Astúrias permanece um mistério que desafia curiosos com a morte e espera o momento de ser desvendado oficialmente pela marinha. que coisa, quer dizer que tem tem compartimentos, tem compartimentos ali que ainda não foram descobertos. Ali pela reconstituição que fizeram, dá para perceber nitidamente o navio saindo da rota por causa do tal negócio do magnetismo. Do magnetismo que... o comandante pensou que ele estava em um rumo e estava em outro. Acabou batendo na ilha. Eu queria falar com você... Vamos chamar um segundo bloco porque eu tenho ainda muito assunto aqui. Um deles é sobre o Ilha Bela ser um dos paraísos dos piratas e o outro é sobre a existência de discos voadores na região. Você viu o discos voadores? Um. Bom, um já está bom. Também quer ver o quê? Uma dúzia? Está bom. E também, referente ao Otino Arantes, o Otino Arantes era presidente do Estado de São Paulo. Porque antigamente... Estado de São Paulo, é? É, porque antigamente os governadores eram chamados de presidente dos estados. Ele era presidente do Estado de São Paulo. João Pessoa foi presidente da Paraíba, quer dizer, era governador, mas o nome era presidente. Fiquei aqui remoendo... E que ano, João? 38, né? 38, né? É, 38. Devia ser, inclusive, interventor, nomeado pelo Getúlio. É, ele foi o único a visitar a nossa região, o litoral norte, visitou São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilha Bela. Acho que é o único até hoje. A passar por ali. É, passar. Você sabe que tem uma história real e muito engraçada, ocorrida com o Venceslau Brás, que viveu quase até 100 anos. Ele foi presidente do Brasil e depois se retirou para o interior de São Paulo, de onde ele era. e um dia ele estava já velhinho com o motorista dele andando de carro, com o seu terno branco, muito alinhado e tal, e de repente o motorista dele bateu no carro de umas moças. E o motorista saltou para querer ver quem é a culpa e tal. Ele saltou do carro, vê-te assim, as senhoritas não precisam se preocupar, a culpa foi do meu chofer, como dizia-se na época, e eu vou lhe dar aqui o meu cartão, as senhoritas podem me procurar para a indenização, que não tem problema. Está aqui o meu cartão, Venceslau Brás. Ela chora, ah, muito obrigada. Venceslau Brás, mais que número. Ele já tinha virado logradouro, já não era mais pessoa física. Vilen, chama a vinheta. Tenho aqui ao meu lado o Giannis Michael Platon. Antes de falar do disco voador, porque aí esse assunto do disco voador é claro, que é o mais palpitante, já que você viu um, um só, pequenininho, mas conta, mesmo assim conta. Conta. Tem a foto dele, inclusive eu trouxe, está no livro. Eu sei, eu sei. Deixa eu mostrar o livro aqui que eu não mostrei ainda. É, o livro. Histórias, lendas, tesouros, naufrágios. Giannis Michael Platon, Ilha Bela, seus enigmas, pela editora... Eu mesmo. Editora eu mesmo. Uma editora muito importante. Giannis Michael Platon, a editora. Está certo. É difícil achar alguém para bancar um livro hoje, viu? Sobretudo um livro dessa qualidade, olha só. Olha só, está vendo? Muito bem. Estou procurando distribuidora agora, no litoral e até a distribuição. Está bom, aí já é mais fácil, para achar o distribuidor é mais fácil. E sobretudo pela qualidade do livro, né? O que você acha? Você conhece livro? Não, conheço livro, mas no meu caso eu conheço, só entrego lá para a editora que publica, quer dizer, toda essa área. A qualidade é excelente, papel cocheiro. Para marinheiro de primeira viagem ainda, Nossa, não, de qualquer maneira é ótimo. Está bem, bem paginado, tudo. Bom, então vamos falar, primeiro, como é que é esse paraíso dos piratas? Eu pensei que o paraíso dos piratas era ali naquela região das, onde tinha a tortuga, não sei o que, paraíso dos piratas nosso aqui no Brasil era a Ilha Bela. Ilha Bela é a região mais antiga descoberta pelos portugueses. Apesar que foi o Américo Vespúcio que descobriu a ilha, né? Em 1502, Ilha Bela. E aí já, os piratas já, oba, vamos lá, é? Depois, a pirataria naquela época e depois até 1700 ainda, existia muita pirataria. Eu sei, mas, por exemplo, há registros em outros livros de que ali era um lugar onde os piratas iam se esconder, descansar? Muitos registros. Temos a Baía dos Castelhanos. É um lugar deserto atrás da Ilha Bela. Porque nós temos o canal, não sei se você conhece o canal de São Sebastião. Não, não conheço. Não conhece? O nosso Caribe brasileiro está aqui no litoral há uma hora e meia, duas horas de viagem, Jô. Certo. Você tem que conhecer, você é meu convidado. Obrigado. Você entendeu? Conheceu a nossa região. Ilha Bela. O Caribe brasileiro. É o Caribe brasileiro. É engraçado porque já tem também, deve ser porque a mesma região tem Triângulo das Bermudas, quer dizer, também por causa de magnetismo. Bom, mas aí, então, que tipo de pirata você teria? eram piratas, eram piratas, desordeiros, eram piratas oficiais pela coroa britânica, que eram os corsários, e eles tinham carta de corso, autorização do... A corsário quer dizer, vem de carta de corso? O que é carta de corso? Era uma autorização que dava o rei da Inglaterra, na época, da Espanha, em nome deles, atacarem qualquer navio no oceano a se apoderar da carga e rachar meio a meio. É, naquela época. Com bandeira de pirataria. De pirataria. Com a caveira e as tíbeas cruzadas. E tem algum pirata desses famosos, barba negra e tal, que tem? O Cavendisky. O Cavendisky era um dos piratas que atormentou muito a nossa região aqui. E ele se escondia justamente lá no sombrio, no saco do sombrio. Ô, meu Deus. Lá? Esse sombrio devia ter um saco enorme, né? Enorme, enorme. O cabelo pirata, o navio, tudo. Não, cabia vários. Chegou a época. Ah, lá. É, mais de 30 galeões escondidos no porto. Todos eles de pirata. É enorme o porto lá. É um porto natural, tudo piratas. E eles viam... Tinha taverna de piratas, tinha festas, aquelas tudo lá. Mas eles saqueavam em alto mar e iam pra cá. Em alto mar e iam se escondendo. Os navios que passavam por fora, como o porto é bem fechado, não via por fora quem passava. Só os piratas que conheciam aquele lugar, eles saíam e atacavam os navios que passavam por fora da ilha. Que navio eles atacavam? Navios portugueses ou espanhóis? Não navios ingleses, né? Porque eles eram ingleses. Se eram ingleses, não atacavam navios ingleses. Se eram espanhóis, não atacavam espanhóis. Agora, espanhóis atacavam os ingleses e vice-versa. Agora, a maioria eram os navios que vinham do Caribe, os navios que saíam do Brasil, por exemplo, de Paraty, tinha muito ouro que saía naquela época para Portugal. Aí eles atacavam... Do Rio de Janeiro, tinha Búzios, tudo isso era portos, Cabo Frio. Então, todos esses navios... Mas ainda tem Cabo Frio, aquela região, não sei exatamente onde, mas parece que ainda existem alguns portos clandestinos na região, né? Existem. E eram muitos também onde tinha... Era na Ilha Grande. Na Ilha Grande, tinha muito... Era também um local onde os galhões paravam para abastecer, para quarentena. Quando iam para o Rio de Janeiro, antes de entrar no Rio, paravam lá. Porque era aquele... Na época, tinha muita doença na viagem. Então, faziam quarentena. E o lugar mais abrigado era a Ilha Grande. O Platão. Platão ou Platão? Platão. Platão. Você falou, por exemplo, que ainda existem tesouros que não foram descobertos ainda ali na área? Tem o tesouro da Trindade. Enterrados na Ilha... O tesouro da Trindade. Como é que é esse tesouro da Trindade? Essa é uma história muito longa, viu, João? Mas eu vou te... Abreviar um pouquinho. E dá a versão curta. Como é que é? A versão curtinha. Esse tesouro da Trindade, pensavam que era na Ilha de Trindade, perto do Espírito Santos. Era um tesouro do Peru, que veio do Peru, saiu do Peru na época, do São Martins. Quer dizer, de espanhóis. Espanhóis, é. Os espanhóis, na época, que foram mandados embora lá do Peru, eles encheram um galeão de tesouro, com muitas toneladas de tesouro, e foram embora. O São Martins deixou eles embora e ficou com uma parte do tesouro. Esse tesouro não chegou na Europa. Foi escondido numa ilha que chamava-se Trindade. Eles falaram isso, mas não era. Foram feitas buscas na Ilha de Trindade e perto do Espírito Santo e não acharam nada. Aí, um belga, agrônomo, isso em 1950, mais ou menos, ele achou uns documentos verídicos, uma carta, e fez a comparação onde estava esse tesouro. Não acharam na Trindade e em algum lugar está aqui no Brasil, o navio não chegou na Europa. Aí, descobriram que era na Ilha Bela. Aí, o mapa bateu tudo nessa região aqui na Baía dos Castelhanos, num lugar chamado Sombrio. Aí, levou para a Marinha do Brasil, a Marinha acreditou nessa possibilidade do tesouro estar lá, mandou um navio da Marinha, uma corveta, para ficar junto com ele seis meses para fazer escavações, com uma tripulação enorme, entendeu? E acharam muitos vestígios. Só os vestígios? 83 vestígios. O que é o vestígio de um tesouro? Moedas, joias, alguma coisa assim? Não, acharam as marcações que os piratas fizeram na época e que esconderam esse tesouro. Sim. Marcações. Só que as marcações são 86. E acharam 83. Faltou três até hoje. Um já morreu. O velho Tiri, que começou com esse tesouro procurar, ele já faleceu. E o filho dele, mais o doutor Osmar, é um historiador que tem lá, continua até hoje procurando. Procurando. Vamos mostrar alguns mapas, mapas do tesouro. Isso, tem bastante marcas aí. Esse daqui é a carta. É desse tesouro do... Da Trindade. Pensavam que era na Trindade, mas era na Ilha Bela. Mas por que pensavam que era na Trindade? Ah, isso aí é um boato. O pirata já fez isso para esconder? Isso aí é na Trindade. Isso, é. Explica para mim o que aqui não está dando para ver direito. E GB, são as letras que estavam marcadas na carta. Mas tem outras... Vamos em frente. É. Aí. Hum. Aí como é que bate? Está vendo aquela Trindade? Aquele pedaço junto com Ilha Bela, onde tem a latitude 23. Aquele pedacinho bate igualzinho. Os piratas... Entendi. É na mesma área. Isso. Ali. E... É naquela área ali, naquela latitude de 23 graus? E é na Ilha Bela, não é na Trindade. Sim. Mas é naquela região que começaram as escavações? Sim, naquela região. Na Ilha Bela. Na Ilha Bela, onde está marcado o tesouro. Pois é. Por que está marcado o tesouro ali? Está marcado porque é o local das escavações, onde acham que existe o tesouro. Isso é que a área é muito grande. A Ilha Bela nossa é a maior ilha marítima do Brasil. Não sei se você sabe. Tem 365 quilômetros quadrados de área. Por que não fizeram o seguinte? Por que não foram cavar? Você vê que há uma semelhança nesse bico para baixo aqui entre a Trindade e a Ilha Bela. Sim. Por que não fizeram uma superposição e foram cavar exatamente onde bate a superposição que é exatamente do outro lado onde está marcado tesouro? É porque o professor quando ele começou a mergulhar a procurar o tesouro ele achou as marcas naquele local. E aí ele fez um triângulo. Não sei se mais para frente dá para ver o triângulo. Vamos ver. Vamos em frente. Deixa eu ver. Aí o triângulo onde está aquele redondo ele pega mais na ponta das enxovas do lado de cá é um triângulo dentro desse triângulo que ele está trabalhando. Sei. Agora eu quando fiz esse mapa esse... eu coloquei esse desenhinho aonde eu fui lá e vi as escavações. Não sei, mas digo, talvez eu pudesse escavar no outro lado, sei lá. já que aí não aparece nada. Não aparece nada. Não tinha marcas, não tinha nada. Tem mais um mapa? Você vê o nosso canal? Está vendo o canal de São Sebastião, João? Estou. Então essa região, essa ilha bela toda é a maior ilha marítima brasileira. Agora, o que me impressiona muito nesse negócio de pirata e tal, de mapa, por que mapa? Por que o mapa? O pirata não guardava na cabeça o lugar? Não. Ele tinha que ter algum documento. Se ele morresse alguém tinha que saber aonde ficava, né? É, mas são os mapas que nunca ninguém descobre nada. Alguém já... Não, já descobriram muito. Nos Estados Unidos já descobriram. Usando mapa? Na Europa já descobriram. Mas pelo mapa? Pelo mapa. É? Mapas antigos. Até na Índia já foi descoberto o tesouro. Na Índia? Na Índia. Mas através? Através de mapas deixados? De mapas antigos, é. Agora vamos falar do disco voador. Como é que foi isso? É, o disco... Tem fotografia aqui do disco voador que eu vou mostrar já. Vamos lá. É, na década de 80 mais ou menos eu sempre gostei do mar sempre mergulhava e tal. Peguei dois amigos e fomos mergulhar lá na Baía das Enxovas. É um lugar que tem atrás da ilha que é muito bom de pescaria, né? E saímos cedo saímos às 5 da manhã em São Sebastião indo quando viramos a ponta da cela do lado sul da ilha começou a clarear e começou a levantar o sol. Eu queria aproveitar fotografar o levante do sol muito bonito era um mar calmo, né? Certo. De repente vi o objeto passar assim muito rápido e eu estava com a maquina na mão e bati. Mas estava escuro ou já era... Já estava clareando. Clareando. Porque eu sempre venho aqui com pessoas que viram de voador é sempre durante a noite é uma luz muito forte piscando mas você viu o bicho Eu vi o clareando de manhã mesmo. E aí? Aí eu vi aquela fumaça assim e o negócio caiu perto de Alcatrazes uma ilha que tem e isso submergiu. Alcatrazes? Alcatraz o nome vem por causa do pássaro, né? Qual é? O pássaro. Do pássaro. Que é o quê? É o pelicano? É uma gaivota. É uma gaivota. É uma gaivota de papo vermelho que é a fêmea. Isso. Como tem que estabiliza a ilha de Alcatrazes? Isso, e Alcatrazes aqui em São Sebastião tem uma ilha enorme um arquipélago aliás. Alcatrazes. Você tem que conhecer a nossa região, eu preciso conhecer. É, muito bonita. Pode ser depois do meio-dia? Pode, né? Qualquer hora. Então tá bom. Qualquer hora que você quiser. Vamos lá, vamos então. Aí você fotografou e viu ele entrar na água. Vi ele entrar na água mas eu na hora que eu fotografei não pensei que eu tinha pego. Só depois que eu revelei outras fotografias vi que pareceu o disco voador. Peraí, você fotografa uma coisa dessas e espera acabar o rolo pra, pra... Eu não imagino porque era muito rápido. Você é muito subvena não, né? Não, Geop. Só bateu uma foto. Pois é, ainda tenho aqui trinta fotos. Eu não vou me... Trinta e seis fotos. Na época era filme de trinta e seis fotos. Então essa era a primeira. Mas eu não sei acertar. Eu não ia revelar o filme no mar pra saber se tinha o disco voador dentro. Não, não vai gastar dinheiro à toa também. É lógico. Por causa de um disco que ainda caiu dentro d'água. Eu madeirei revelar o filme depois. Apareceu. Junto com fotografia do filhinho. Fotas com várias, com pescaria, com gaivotas, com tudo. Aí apareceu o disco. Aí que tá na foto no livro. Vamos ver a foto. Vamos ver a foto. É daquele tamanho todo, aquele círculo todo? É, ele tá viajando, né? Ah, mas eu não tô vendo. Ah, tá dentro do círculo. Eu pensei que era um círculo. Não. Não, não. Tá dentro do círculo. Aqui. A sombra dele, a sombra, viajando. A ponta da septuba, aí ele caiu pra cá. Eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui. No livro tá em que página? Você sabe? Tá depois de Ilha Bela. Antes aqui. Antes do Astúrias. Cadê? Onde é que tá? Procura aqui pra mim. Onde é que eu procuro? E, enquanto isso, vamos mostrar. Qual é a página? Meia, meia, acho que é meia oito, se não me falha a memória. Aí. OVNI. OVNI está aqui. Esse daqui, esse daqui é de um caissar, essa foto. Também é um do outro disco voador da ilha. E a sua, cadê? A minha tá aqui. Ah, tá aqui? Mas é uma sombra esbranquiçada, é isso? É que a foto também não é 100%, não dá pra você fazer igual o que tá no negativo, né? É livro aqui, né? Sim. É muito difícil, mas é que, eu mandei pra NASA essa foto. Tudo. E o que que falaram pra você? O objeto não identificável. Mas aqui não tá o objeto, você concorda comigo? Aqui não dá pra se ver o objeto, dá? Ele tá andando aqui, João. É muito rápido. Tá andando, né? Tá ali. Mas tem outra foto que foi tirada por um caissara. Aqui a outra. Essa? Essa também é da região. Essa daqui é de uma base submersa que tem na Ilha Bela também. Base submersa de quê? De disco voador. É, base submersa. Mas pra que que tem base submersa? Tem base terrestre e tem base submersa. Os discos entram dentro d'água. Pra quê? E você acredita que seja pra quê essa base submersa? Pra eles é. É uma pista? É uma pista de pouso. Embaixo d'água? Embaixo d'água. E com que fins? Quem é que vem aqui? Aí se eu soubesse eu tinha... Não, mas você acredita que essa pista seja feita? São testemunhos. Mas você acha que essa pista é usada por quem? Ufólogos. Os ufólogos estão categóricos que esse disco é da base submersa da Ilha de Búzios. Sei, mas que é usado principalmente pra quê? Pros ovnis se esconderem. Tá. Quando vêm pra cá o aterrizarem. Sei. Entendeu? Mas você não falou que acha que essa pista é usada para ovnis com extraterrestres que vêm fazer turismo? Não, turismo não. Eles não vêm fazer turismo aqui. Milha Bela? Não. Turismo não. Alguma coisa eles vêm verificar, né? Não, vem. Eu pensei que... Essa aqui é a nossa região que tem, João. No Brasil todo tem. Minas tem. Eu sei. Mas eu nunca vi um testemunho, primeira coisa, que seja durante o dia, a minha vida é ficar renta. Vem, aqui, essa foto de onde é? Essa foto é impre... Também. Mas assim, de me contar, é a primeira pessoa. Porque geralmente falam que é à noite uma luz. Aí, uma noite uma luz pode ser um vagalume, longe. Claro. São de coisas. Quero ver. Por isso mesmo que... Essa aqui, por exemplo. Tá aí um disco aqui, ó. Tem, mas o que tem? Tá vendo a ilha? A ilha Sumítica. A ilha... Sumítica. O que que é Sumítica? É de lado de Búzios. É uma ilha... É um arquipélago que nós temos lá. Eu preciso ir lá na Sumítica pra ver. Preciso ir lá. Bom, depois do meio-dia funciona. Qualquer dia. Meio-dia é melhor. A gente tem almoço e vamos lá pra você conhecer. Ótimo. Olha só, o que que tem ali em volta do desvoador? São nuvens? Nuvens. E tá carregado o céu, não tá? Pouquinho. Você acha que isso influencia também pra atrair o disco voador por causa exatamente desse forte magnetismo que tem na região? Tem... Uma coisa é ligada à outra? Eu não sou estudioso de discos voadores. Eu sei. Eu sei. Eu quando peguei esse daqui, quando tava escrevendo livros, peguei todas as curiosidades, os enlímas que nós temos na nossa região. Eu sei que você não é especialista. Platão, desculpa. De naufrágio eu sou. Eu só tô perguntando que é o seguinte, tira o disco dali. Você conhece a região. Claro. O que que você me diz? Como é que está o tempo? O tempo está nublado. Só nublado ou tá carregado? Porque a impressão que dá é que dá aquela coisa de nuvens negras, do céu preto. Não? Não, não tá. Tem muito mais carregado. Você tá vendo nuvens, mas tem claridades também. Você pode ver perto da ilha, embaixo, olha como está tudo claro. Tá, mas logo acima tem uma mancha negra. Ou é? Aquela mancha é outra ilha que tá lá atrás em perspectiva, é isso? Eu tô falando aqui, quer ver? Eu não tô... Eu sei onde você tá falando. Me explicando direito. Alex, cadê o negocinho que aponta? É esse aqui? Aqui, seu João. Ah, você prefere guardar lá pra demorar mais tempo? Aí você aparece mais. Você entra atrás. Tá certo. Ah, é aqui, né? É. Eu tô dizendo o seguinte, Aqui o que que é? É céu ou é mancha? Não, e é nuvens. Essa nuvem? Então, é uma nuvem negra, concorda? É uma nuvem. É um que eles chamam como é de cumulus nimbus, né? Também. E aqui também. Também. Não é escuro. Quer dizer, tá carregado o céu, de certa forma. Tá, um pouquinho. Porque se tivesse carregado o mesmo, tava todo escuro. Quer dizer, você só acredita que é carregado o mesmo quando não dá nem pra olhar. Isso aqui é um pouquinho... Você passa de avião aqui dentro, desse núcleo aqui? Existe de oito a nove tipos de carregamento de céu. Certo. Como força de mar, como força de tempo e tudo. De um a nove. De um a nove. Que número você daria pra esse céu? Eu acredito em quatro, cinco. Então, já é brabo. É, mais ou menos. Não é muito, não. Nossa senhora, você é um corajoso. E aqui tá o... Aqui você vê nitidamente... O disco voador. Ah. E esse rapaz, esse caiçado, você conheceu ele, não? Claro. E aí, o que que ele fala? Ele... Tinha barulho? Ele viu tudo. O disco voador. E ele também me falou. E depois, os ufólogos foram lá, fizeram investigações. Vão sempre lá. Nós temos uma turma que vai lá na Ilha Bela sempre investigar essa parte de... De ufologia. Objetos estranhos. E você mandou essa... Tem uma associação, tudo. Você mandou essa fotografia pra NASA. Pra NASA. E o que que eles... Eles responderam? Responderam. Falaram o quê? Um objeto não identificável. É bom, claro, né? Quer dizer, qualquer coisa, objeto não identificável. É como em medicina. Tem um cavilo da medicina que se chama assim. Febres de origem desconhecida. Agora... O senhor tá com uma febre de origem desconhecida. A NASA faz a mesma coisa, né? Qualquer coisa, é um objeto não identificável. Agora, e aconteceu acidentes de discos voadores explodirem em Ubatuba. Me conta. E aí? Tipo, Roswell, e aí? É, mas aí, o negócio vai... Tem peças que acharam no mar e tudo. Pedaços de discos voadores. E tão aonde essas pedras? Isso é uma outra história. Eu vou escrever no próximo livro. No próximo livro, Jó. Isso é um livro que tá... Deve ser interessantíssimo. Se for contar tudo que tem na nossa região, tem que fazer três livros. Não precisa tudo. Três livros. Então, eu fiz o primeiro, futuramente, eu vou fazer um outro. Eu só queria dizer o seguinte, se você me arranjar uma trocé aqui... Eu trago. Um pedaço de discos voador? Não, do discos voador, eu trago do relato com testemunho... Não, mas você falou, tem peças do discos voador, você falou. Os ufólogos têm, eles têm um museu, lá em Campinas. Eu posso trazer a pessoa. Em Campinas tem... Olha aí, produção, quero ver um pedaço desse disco, olha o material, como é que é feito. Isso é do maior interesse. Fora as brincadeiras. Eu tenho o maior interesse. Esse... O diretor que tem esse museu, que é ufólogo também, chama-se Alexandre Calandra. Pode anotar o nome dele? Vale a pena você fazer uma entrevista com ele, que aí ele vai te explicar tudo. Não, eu queria... A única coisa que eu... Eu não duvido de nada, eu sempre digo, se essa caneca falar bom dia, Jô, eu falo bom dia, caneca. Tudo bem? Não duvido de nada. A única coisa que eu queria que ele me explicasse, é se a vida em outras galáxias é tão tediosa que para se divertir eles têm que vir aqui assustar as pessoas. Sábado à noite, tá fraco, tem nada. Vamos assustar aquela velhinha lá em Jundiaí. É? Nós somos muito atrasados ainda para eles virem assustar a gente. Mas enfim, olha, adorei o papo, sinceramente. E eu gostaria de terminar mostrando Ah, gostaram? Eu também, eu também gostei. Eu queria mostrar... Bom, primeiro você tem o navio, que isso aí não vai dar tempo da gente, que é o hipocampo. É, um caça-minas da marinha comprei para fazer serviço de mergulho. navio de pesquisa. Navio de pesquisa. Mas tem também, se eu não me engano, um naufrágio de... um caça da Segunda Guerra Mundial? Não, é um avião que eu descobri, um T-6. Você que descobriu? Eu descobri no fundo do mar. Não vai pensar que é disco voador, é um avião. Não. Não, eu gosto que você é uma pessoa, você não é um fascinado pelo negócio de disco voador? disco voador não entendo muito. Eu escrevi o que eu recolhi, você entendeu, Jô? E você não foi atrás desse disco voador, você que é mergulhador? Não, não. Não botou... Eu vou na coisa certa, eu vou na coisa certa, você entendeu? É, na dúvida, jogou lá, encontrou um turista lá. Dinheiro não é para jogar fora assim também. Vamos lá, deixa eu ver a fotografia do... E ali está ele, pousado na areia a 22 metros de profundidade, exatamente na mesma posição em que caiu há 26 anos. O T-6 está integrado à paisagem submarina. todo coberto de coral e algas. E os peixes aproveitam para fazer do velho avião uma boa moradia. Esse é o Francisco José. Ah, é, é o Francisco José. Mergulhou comigo. Depois de 26 anos aqui no fundo, o T-6 está tão desgastado que é possível tirar os pedaços dele assim, com a mão. São terças da cabine de comando. A equipe do hipocampo desce com os balões... Olha o navio. Olha o navio. Os balões são amarrados na estrutura de ferro montada em torno do T-6. Está bom, Virem. O trabalho é muito arriscado. Obrigado. Parabéns, adorei essa imagem. Desta das informações vocês encontram aqui no livro Ilhabela, Seus Enigmas. Está aqui. Vou mostrar de novo. Escrito aqui pelo meu amigo Giannis, meu amigo mais recente, mais recente amigo de infância. E convidado meu para ir lá para baixo, para você conhecer a nossa região. Maravilha. Para baixo você diz... Para baixo da água também. Não é na pista. Não é para ir pegar a pista. Conversei com o Giannis, Mihail Platon. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.